Ataque das forças aeroespaciais russas aniquilam 14 terroristas na Síria. Apoie ainda mais o canal se inscrevendo e ativando o sino de notificação para receber nossos vídeos diários e siga nosso Telegram no arroba área militar ou pelo link na descrição. A Rússia adquiriu uma pequena base ou instalação naval na Síria em 1971 durante os tempestuosos momentos da União Soviética na Guerra Fria, em um ponto ele baseou elementos do 5º Esquadrão Operacional de sua frota do Mediterrâneo e desde 1991, no entanto, a Rússia não implantou uma frota significativa no Mediterrâneo e as instalações portuárias nunca foram expandidas para atracar ou apoiar os maiores navios da Rússia. Muitos se falam sobre os armamentos atuais sírios, não há nada de novo sobre as transferências de armas russas para a Síria, como apoio a Assad. Quase todas as armas das forças do governo sírio são russas e a Rússia tem apoiado com armas e tropas desde o início da Guerra Civil, em 2011. Embora as transferências de armas russas para a Síria tenham ajudado a manter vivo o regime de Assad contra insurgentes altamente perigosos, como ISIS, que estão se reagrupando, não obstante ao apoio direto do governo, Putin financia também um incremento de mercenários privados por toda a região extremo-oeste e sul. Com base nas operações constantes da Rússia em solo e apoio aéreo, a Orbis Defense Europe relatou que pelo menos 14 insurgentes do ISIS foram ceifados, enquanto participavam do recente ataque do grupo à cidade síria de Rezaf, no sul de Raqqa, informou o Observatório Sírio em 16 de outubro. De acordo com um grupo baseado em Londres, os terroristas foram ceifados durante confrontos com o Exército Árabe Sírio e como resultado de apoio aéreo russo. O Exército recapturou todas as posições perdidas durante o ataque, ocorrido na manhã de 15 de outubro, com o Esquadrão da Força Aérea Russa Local realizando mais de 40 ataques aéreos contra os terroristas que participaram do ataque. Acredita-se que Putin emprega esquadrão de caças MiG-29 avançados, um fato confirmado lá em 2020 pela Embaixada de Moscou em Damasco. Inclusive pilotos sírios estejam usando os aviões para realizar missões no espaço aéreo do país. Outro notável emprego em combate aéreo de caça russo estão o Su-30 e o Su-24. É esta última, uma das aeronaves mais antigas da Rússia e que está sendo substituído pelo Su-34. O Su-24 opera com mísseis arar e ar-superfície, bem como com bombas guiadas a laser pela Síria. O ataque em questão relatado pela Orbis Defense foi lançado do Monte Albshir, que fica ao longo da fronteira administrativa entre Raqqa e Derizur. Antes do emprego aéreo, os insurgentes receberam suprimentos de combatentes apoiados pelos Estados Unidos. Isso mesmo, houve intermediação de aliados americanos com os terroristas, através de bases na área sudeste de Altanfan. A cidade atacada de Rezafa está localizada na rodovia que liga Raqqa a Ramah, e os insurgentes locais provavelmente planejavam bloquear a rodovia estratégica, que é usada neste momento para enviar combustível do Nordeste para áreas controladas pelo governo. Apesar de ter sofrido pesadas perdas nos últimos meses, o grupo rejeitado internacionalmente pelas atrocidades ainda está tentando expandir sua influência no centro do país. Ainda em 16 de outubro, o exército sírio realizou uma série de ataques de artilharia de precisão na cidade fronteiriça de Saramada, na região noroeste da Grande Dribble. Os ataques tiveram como alvo a delegacia principal do braço Ayat-Tahir Aushan, e várias outras posições do grupo, que está localizada na zona rural do norte de Dribble. A cidade é conhecida por ser um reduto do grupo e um centro econômico de sua frente política, o chamado Governo de Salvação. Como resultado do grande ataque do exército do país, apoiado pelos ursos, quatro pessoas foram ceifadas e pelo menos 13 outras ficaram feridas, incluindo um dos cabeças do grupo, Dayaita Tahir. Os ataques de artilharia de precisão foram supostamente realizados com munições de artilharia de 152mm guiadas a laser 2K25 Krasnopol, da Rússia. O verdadeiro alvo dos ataques pode ter sido o líder do Hayat-Tahir, Abu-Romad al-Julani, que teria sido localizado na cidade vizinha de Armanaz, algumas horas antes. Esse desfecho mostrou a íntima ligação entre o exército sírio e seus aliados, principalmente as forças aeroespaciais russas, após vários ataques a alvos militares, de segurança e econômicos nos últimos dois anos. Os novos ataques foram provavelmente uma resposta às repetidas violações do cessar-fogo pelos insurgentes do Hayat-Tah e as incursões lentas, mas constantes, do Ísis. Apesar de não haver menção a quais tipos de aeronaves russas operaram nas missões, as já citadas operam constantemente pelo espaço aéreo sírio, sob vigilância de Israel e Estados Unidos. Em 2018, satélites israelenses revelaram dois K-Superioridade Aérea Modernos, Sul 57 russos, na base aérea de Himeime, na Síria. De acordo com o grande analista situacional da CSIS sobre Rússia e Oriente Médio, Antony Kordesman, Putin ficará muito melhor se a Rússia não usar suas forças na Síria, limitá-las cuidadosamente ao apoio direto de Assad, ou usá-las como arma política para afirmar o papel da Rússia no Oriente Médio, pressionar também os Estados Unidos a limitar suas ações militares, ou pressionar por negociações que favoreçam Assad e novamente enfatizem o papel da Rússia na região.